Galera do Youtube, beleza? Tô aqui preparando a curva do Onze Triste do Rogério aí pra fazer um pente Olha o pente que tá soldado ali, olha Ó, a curva tá aqui Olha o pente que tá soldado ali, que doideira Eu nunca vi esse tipo de pente não Esse pente aqui não é o pente gravata, não Esse aqui é pente cinto E doideira Daqui a pouquinho vai sair um milho cozido pra nós aí Não sei se alguém gosta Esse é o Miguel, olha aí, ó Dá um joinha, Miguel Vai sair no Youtube, né, Miguel? Vai ficar bonitão, hein? Vai mesmo Vou filmar aqui também Vai filmar aí também, faz um vídeo aí pra não pôr no Youtube Aí, ó, o Gustavo tá aí Vai lá, acelera então Pra nós ver o que você sabe fazer Ele vai pular em cima do cabo do vassoura, olha lá Ó Que legal, hein? Olha lá, filmando nós aí, viu? Vai sair no Youtube, hein? Guilherme tá dando no geral lá Aí é o caminhão do Jailça aí, ó Devagarzinho ele ajeitando as coisas Eu e o Miguel me acompanhando aí, ó O Miguel tá me acompanhando aí Você tá filmando, Miguel? Deixa eu ver se tá filmando Rapaz, não é que tá mesmo, olha lá é Vamos lá filmar o Rogério lá fora agora Aí, ó A moto do motoqueiro fantasma tá ali Aqui é a caninha pra gente fazer o caldo de cana Com limão Olha lá o Marreco lá, ó Olha lá o Marreco lá, ó Lavando vasilha hoje, ó Minha mulher colocou ele pra lavar vasilha hoje Pra poder pagar o almoço Só assim que ele fica sem fumar, ó Cadê o cigarro, Marreco? Tá no bolso Tá no bolso Tá no bolso, o cigarro do Marreco tá no bolso É, galera O Zulão tá aí hoje, ó O D11 tá aí hoje, aí Fizemos uns fuêros nele aí Pra puxar uma silagem essa semana aí Marreco deu uma acelerada nele aí Olha os fuêrão que tá na caçamba, olha lá é Rapaz, aí puxa a silagem, hein A carreta tá ali Eu já puxei 12 reais de brita hoje Agora descansa Enquanto descansa Mexe no 11 triste daquele rapaz que tá vindo ali, ó Amém! Galera, aquela roupa dele ali Se alguém recordar dos vídeos anteriores ali Ela era laranja Olha a cor que tá O macacão desse rapaz Roupa de presidiário fugitivo, né? É, rapaz De tanto rolar na terra De tanto rolar na terra Essa roupa do Rogério aqui Pra lavar ela tem que ser naquelas bitoneiras de concreto Porque ela tá andando sozinha, tá? Eu acredito que deve ter mais ou menos duas horas que ela não é lavada Duas horas por dia, né? Durante um ano, né? É, galera O caminhão do Rogério tá aí O 11 o quê? 11 triste que você falou? Não, eu não falei não Você que tá falando É o 11 alegre O 11 alegre Tá aí, ó Turbininha Garrete Daqui a pouquinho nós vamos Pestar o pente aí Pra ver o que vai dar aí Já tá no lugar o motor Capacíaca que tá aí a do Motor 366 Foi feita a travessa lá Caixa G360 Transição do 1620 É 1620 ele ou é o LK? É do LK É do LK Eu não sei se esse caminhãozinho vai aguentar tocar bem esse cardão Porque ele é grosso, hein? É igual do 190 H Rapaz Tá aí, galera O caminhãozinho do Rogério também Tá quase pronto já Graças a Deus, Rogério Graças a Deus Eu acredito que daqui uns 40 dias mais ou menos Ele já roda Eu acredito também Tem que depender Não, que já deve ter 3 meses que ele tá aqui em casa Ou mais, né? Tomando garagem dos outros aqui, oi Verdade, minha Como é que nós vamos fazer? Rapaz, eu tô com trauma desse caminhão aqui já, rapaz Por quê? Muito tempo longe de mim Cadê o Chevrolet? Tá lá em casa, tá? De triste Triste 11 triste, não é? 11 alegre? 11 alegre E Chevro? É o 24, 250, né? 250 reais E esse aqui, que valor que tem esse caminhão aqui? Rapaz, esse aqui é 280, né? Não, 280? É Isso aqui é... Como é que é? É... É 1113 reais, rapaz Isso aqui é muito valor, rapaz Verdade, sim 1113 reais Ainda tem um centavo lá no final Eita, como é? O Diego tá ali só de tucaia, ó Amém Olha lá, o bambu tá germeno, eu só tô de tucaia, ele, ué Vigiana Vigiana eu fazer vídeo aqui, ó Ah, rapaz, vai cagar só um serviço pra você, rapaz Um igreja pra você orar, né? Um igreja pra você orar, ué? Você tá doido Já trabalhei, mas tem que trabalhar de novo Amém Galera, então vai ficando aí esse vídeo aí Daqui a pouco eu faço outro aí pra nós testar o pente aí Pra ver o que que vai dar aí Vai dar positivo, liado Porque aqui só dá positivo, rapaz Com você fazendo, rapaz, só dá certo Se não der certo o pente, eu vou fazer uma escova Hã? Vai dar certo Chapinha Pentear o cabelo do caveirinho Qualquer coisa envolvida com o cabelo O cabelo do caveirinho tá caindo Tá caindo, ele tá bem careca E comédia Beleza então, galera Daqui a pouco nós estamos de volta Fala, galera do YouTube Tô de volta Hoje é sábado aí Então a turma Alegra aqui em casa hoje É... Vou emendar esse vídeo aqui Num outro que eu comecei a fazer aí Que meu celular travou É... Mas eu tava sem celular Meu celular não tava conseguindo fazer vídeo nenhum Aí eu... Comprei um outro celular aí E... Tô aí agora Trazendo mais novidades pra galera Então... Esse aí é uma outra muriçoquinha Que o Nélio comprou O Russão do Frete É o tal do Delivery 960 É a muriçoquinha Balzão Já tá inventando moda ali pra... Pra dar uma arqueada na traseira aí, ó Qualificando ele aí devagarzinho Falta o lomeirão E o Russão do Frete aí dentro aí, ó Eliel E aí, meu amigo, beleza? Esse aqui que é meu que você tem, Eliel Feliz Natal Um próximo ano cheio de paz Não, rapaz Nós já tô no... Tem uma 11 e 13 Muito boa Muito boa Turbinada do alto da cabeça A planta dos pés É, aí sim E ali tem pressão demais, hein Direção em dramática Direção em dramática Freito turbinado Freito turbinado Só no tch Vamos ver o que o Marreco e o... E o Nélio tá arrumando ali atrás Ali, ó Deve tá roubando mola ali Só pode Rapaz, não pode virar as costas, não Se o moleque vinha aqui... Olha só, olha Como é que eu vou O pedaço de mola Pro chão afora, olha Olha lá, olha O que vocês estão fazendo aí, Nélio? Rapaz Eu tô caçando na mola aqui, rapaz Rapaz do céu, cara Meu Deus O que eu vou fazer? Não pode virar as costas Comecei a gravar Eles vieram aqui pra trás Aproveitar que o Riliad Tá lá pra frente Lá gravando outras coisas Calma aí, deliciência Que o Nélio tá roubando aqui Ô, Nélio O Nélio tá ali, ó O Nélio não tá furtando nada, hein, não, né? Hein? O Nélio não tá furtando nada, hein, não Não, ele tá pegando emprestado sem ouvir Você sabe o que é que é que é que é o Rob? Isso aí tem dois tipos de... Jeito de falar Aham O pobre rouba O rico furta O Nélio tá furtando Não, ele deve ficar muito satisfeito Você falar isso aí, sabe por quê? Você chamou ele de rico Você não chamou ele de ladrão, não, ué Não, ué Você quis falar que ele era rico, ué Ele que levou pro outro lado pior É assim Se o Rogério 24, 250, ó Não, 24, 250 foi Pra onde ele vai amanhã, Rogério? Outro destino Muriaé Pra Minas Gerais Minas Gerais Patrocínio Patrocínio do Muriaé Pede o Muriaé ali Isso Mas vai chorar? Eu quero saber se vai chorar Já choramos, né Porque vai trazer saudade pra muita gente Muito adulto e muita criança, hein Rapaz, o Teodoro já tá bolado com nós Nossa, meu Deus O Teodoro agora vai ter que fazer o quê, Nélio, pra você? Vai ter que fazer o outro caminhãozinho baú, né Que tem o outro na pista aí pra ele agora, né Aí ele vai ter que mudar lá o sistema, né É, dois baúzinhos agora Mais um baú, né É a galera da geladeira deitada, né Como é que é o nome, Nélio? É, geladeira deitada E nós é a galera do caixote de ferro, né Também Os caçambegos não tomam banho, né Diz que erra Você toma banho, Rogério? Eu tomo Que dia? Todo sábado, hein Todo sábado, hein Hoje é, vamos lá mostrar Vamos lá 11 e 13 aí que a galera tanto esperou aí pra poder ver aí Vamos lá, então Tá lá com o pente na turbina Fizemos o pente pra colocar E o bicho tá... Como diz o Eliel, aquele rapaz de blusa laranja ali Do ex-presidiário ali A turbina dele tá até gugunando O que que é gugunar? Explica aí, você que tá acostumado a ler o dicionário O que que é gugunar? A gugunar é dando aquela pressão fora do sério, né É, isso aí Isso que é gugunar O caminhão que não faz isso pra mim não tem valor Por isso que você fala que o seu caminhão guguna muito Ué, o meu é diferenciado, né, cara 11 e 13 daquele todo rebolejo Freia A Direção hidráulica Freia A É, isso aí Vamos lá filmar o caminhão do Rogério lá 11 e 13 dele, né Esse aí é quantos reais ele, Rogério? Eu não sei quantos reais tem ali não, mas É, a pouco nós estamos na internet Tem só 280 reais 280 reais Devagarzinho vai aumentando o valor, né É, rapaz Olha só Não, mas a traseira dele tá arrebitada demais da conta Ó, aqui galera Não desfazendo o caminhão do Rogério Mas aqui você olha aqui e fala Rapaz, aquele dele deve ser um Uma escaninha Um AP 310 Olhando assim, né Aí você vai chegando, sei lá pra frente Na hora que você vê O que que é aquilo? Um 24, né Por que que você ficou triste? 24, 280 É um camelo melhorado É um camelo melhorado O Jair tirou a embreagem do 180 dele aqui Mandou fazer tudo ali Daqui a pouco volta pro lugar Né A carreta tá ali Pronta pro próximo serviço O caminhão azul tá ali atrás Ele estourou dois pneus ali Fez um estragozinho Precisa lá filmar? Precisa filmar o estrago Hein? Vamos lá filmar o estragozinho Que aconteceu lá O marreco Vou te falar O marreco O marreco pegou o caminhão E começa a estourar pneu Eu vou te falar, rapaz Ah, o marreco quebra tudo, rapaz Estoura pneu Aí os fueirão aí Pra poder puxar É por tonelada Que é o frete aí, né Esse aí eu perdi Da carreta Bigode do para-choque Fui manobrar lá A frente caiu um bocadinho Lá puxou Ele arrancou Olha lá o que aconteceu Graças a Deus Igual o amigo falou aí Não deixa a placa do lado Para a lama não A placa tá no meio A placa não sai não Mas pneu não tem também não Olha lá Estourou os dois Estourou um Andou um pouquinho Estourou o outro E carregar de silagem Carregar de silagem Leve Beleza Então vamos deixar isso aí pra lá Vamos no que interessa Vamos lá filmar o caminhão do Rogério Com a turbina gulgunando Como diz o outro Com a turbina gulgunando Rapaz a nossa rua Que tá carregada de carro Olha só Parece até que tem festa aqui Olha só Olha lá O Diego vem no cheiro Viu que eu tava fazendo o vídeo Ele vem no cheiro Ô Diego Você veio na hora errada Na hora que eu tava fazendo o vídeo Fede o que? Hein? Fede o que? Você não pode aparecer não Não Tá devendo alguém Tá devendo alguém Olha lá Rogério Tem outro carro que nem passar ali Aí você vai ter que funcionar agora Fecha o capula Ô Diego Nós vamos ver o pente da turbina gulgunar Ó Diego Eu vou subir em cima da caçamba ali Pra me filmar ali Ou você quer que eu vou do seu lado aí? Não Vou em cima da caçamba ali Aí você vai dar uma Ah não Vamos dar uma olhada aí Vamos no Rio de Janeiro ali rapidinho Vamos lá Diego Boa Aí tem pressão hein Aí tem pressão Aí já tá com carregamento já De descarga e pedaço de madeira Olha lá Rogério Lá dentro Só rindo Olha lá Vou dar uma apelhadinha Olha lá é Como é que ri Olha lá é Vamos ver o rapaz gulgunar Fiz um carregamento aí de pó de serra aí Lá na frente lá tá até sujo Lá no chapéu da caçamba Olha lá Aí é fiaz hein Pode ser É o Rogério deixando o caminhão morrer cara Deixando o caminhão morrer cara Aí barbeiro hein Vamos ver se o pente ficou qualificado aí Conforme as pessoas gostam aí Segura Segura Diego Você vai cair aí Segura hein Olha o buzinão do 210 aí ó Ativado aí ó Aí tá com pressão umas e três hein Você tá doida Opa Eu me acei cair O freio tá bom aí O pior fraco tá funcionando Aperta a pressão que tem que não dá pra parar aqui em cima não hein O sistema aqui tá bruto hein O churrasco ali tá comendo a jaca hein Aí tá pirrando hein Rapaz Tá até ruim de ficar aqui em cima galera Tá até ruim Aqui pula demais Pedi o Rogério pra dar uma paradinha ali agora Ele levou pra cabine agora Rogério 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 Para o perigo Diego Não ouviu não Dá uma seguradinha que eu vou dentro da cabine aí com você Agora eu vou andar dentro da cabine lá Que não dá pra ficar aqui dentro não rapaz Eu vou reconhecer aí Deixa eu dar uma seguradinha aqui no vídeo aqui Então galera Descendo aqui pra entrar dentro da cabina O Diego quer vir aqui também Deixa eu ir na porta Diego Como diz o outro eu vou fazer gravamento É galera Conforto que tem demais Ferramenta aqui lá de casa sumiu quase tudo Tem um bocado de charme aqui Eu tô a falta das ferramentas Onde tá? O caminhão do Rogério Aqui Aqui é pula de crédito Você falou comigo Vai, vai Não, some tudo lá em casa É demais, né? Ô Luiz Rapaz, o freio tá tão violento Que eu não tô nem parando aqui dentro da cabine Olha O negócio aqui é É chute Olha Olha o tamanho da mamadinha de um macho Cortinha Rapaz, olha Como é que passa uma coisa? O caminhãozinho do Rogério Rato fez uma visita aqui Ou é um pouquinho do banco dele ali Olha o sorriso do cara É o rato do rei de rama Olha o sorriso do Rogério Olha a Luciana lá É o Salafim não, né? Luciana Salafim Rapaz, o Rogério tá na alegria tão grande Desse caminhão ter fazendo esse barulho Que o Chevrolet 250 Era turbinado Mas não tinha pente, né? Não tinha não Turbinado, interpulado Turbina era externa, né? Hein? Externa Turbina externa? Ah, não, agora que eu lembro O Rogério falou que ele era turbinado Mas a turbina dele ficava dentro da caixa de ferramenta Eita com a média, rapaz Eita com a média, rapaz Aqui não vai continuar Então, vamos andar, né? Bom, tá, se tu vai dar até óleo no tanque? Disco Tem três litros Quantos litros de disco tem no tanque hoje é? Três litros Três litros Faz a manobra rápido que ele tá tombado Vai entrar aqui Ele vai entrar de água Ele tá de panda aqui Vê se tá virando Vê se vira bem, tá? Ele rodou aqui no lugar que automóvel não roda, tá? Rapaz Três litros Ó, cantou pneu, ué Três cento sessenta que deu aqui, rapaz Olha o Parício, Parício Olha o Parício lá, ué Olha lá Aí, pi Demais Vamos quebrar a bola Aí, sim A alegria do cara, gente Ué Olha só É outro conforto, né, gente? É outro conforto, né? Tem que pagar uns 15 metros de areia agora, sim Gente, de areia 15 metros de areia, uma olhada Rapaz, de areia tem que acostumar Que a gente foi um bravo demais Pagêra, o que você tem pra falar aí? Rapaz, tem muita coisa Eu tô muito feliz, cara Felicidade é demais É mesmo? Rapaz É mais ou menos É mais ou menos uma olhada comendo um cosquero E o outro comendo picanha, né? E eu tô nessa base Aí eu saí, tava com o cosquero E tô comendo uma picanha Agora de leve É, não desfazendo o chevrolet não, né? De jeito maneiro Ó, companheiro Depois de lá que nós conseguimos chegar aqui, né? É, isso aí Mas o seu sonho era ter um alfa Esse sonho pode ser realizado, né? Mas você sabe disso, né? Mais, né? Lá em casa lá tem muito alfa, né? Se você desce 113 Que mais 50 mil de volta Você escolhe um caminhão Daquele desmanchado lá, ó Eu quero 210 Hein? 210 Aquele que tá sem motor É caixa diferencial E esteanteiro Sem documento? Barriga d'água 210 É barriga d'água Isso aí Mas aquele caminhão lá Tá com motor de Fusca O alfa Aí tem pressão, hein? Aí tem pressão Caixa de Chivete Diferencial de Opala 4.1 Tá cheio mesmo Ué Aí galera Agora vamos Vamos ver o pente com ele parado Aqui, ó Uma aceleradinha, ó Aqui Acabou o diesel Rapaz, os 3 litros Foi a conta de trazer nós em casa Rapaz, como é que Deus é bom, né, rapaz? Ele tá marreco, hein? Ele tá fumando de novo, né? Não, o marreco só fuma Se ele estivesse fumando Eu ia pedir pra eu buscar um litro de óleo No Minas no Poço Pra eu ir embora Um litro de óleo, o que? Diesel Pra você poder chegar até em casa É, ué Rapaz, o Rogério só anda Quando tem que chegar E outra É riscado o Rogério mandar o marreco Buscar óleo diesel Nesse galão aí, ó Mas é nesse aqui mesmo, ó Hein? Não, mas esse aí é 250 ml só, ué Não, mas esse aqui Dá pra chegar lá Dá pra chegar até em casa? É 30 quilômetros só Que eu tenho que ir, rapaz É, galera Então vai ficando aí O vídeo de hoje aí Beleza? Show de bola Valeu, Santiago Tchau, tchau Tchau Não, não, não.